Oi família do Cante de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu tô muito feliz de trazer uma super dica aí pra você que você consegue fazer sua frutífula florescer em apenas 30 dias. Ah Márcio, em apenas 30 dias? É verdade? Por isso que eu fiz o passo a passo pra provar pra vocês que isso aqui é totalmente possível e é muito simples. Você vai entender o processo científico, porque que isso aqui funciona, qual que é a época certa de você fazer, quantos galhos você tem que fazer, ok? O estado certo de você retirar o barbante aqui, então esse vídeo aqui é super completo pra resolver todas as dúvidas e conseguir ajudar você aí a fazer sua frutífula florescer de uma forma maravilhosa. If you speak in English, let your asks down and I will answer you, ok? Então pessoal, chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Então pessoal, o processo é muito simples, eu vou fazer nesse galhinho aqui, tá com esses novos ramos aqui. Processo, vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é um barbante comum, você consegue comprar aí bem fácil mesmo. O que eu vou fazer? Vou começar a amarrar ele aqui. É bom você deixar o barbante com o tamanho que você tenha firmeza pra você dar ou não. Então aqui eu vou apertar bastante mesmo. Vou apertar bem firme mesmo. Vocês viram como é aí que é a utilização do barbante pra fixar? Aqui eu tô mostrando pra vocês os resultados aí, ó. Após 30 dias. Lembrando que esse aqui é o único galhinho que tá florescendo ainda. Como eu falei pra vocês, pessoal, aqui ó, eu já posso até retirar o barbante. Por quê? Como ela já floresceu, eu posso retirar o barbante já. Eu vou mostrar pra vocês aqui o galhinho que se formou. Olha só pra vocês verem o galhinho aí, ó. A luz aqui. Eu tô contra a luz. Aqui tá vendo? Ele dá uma marquinha aqui, tá vendo? Na hora que ele der essa marquinha, você já pode retirar que ele vai começar a florescer aí. Então, primeira dúvida. Quantos galhos que eu posso fazer isso aqui, pessoal? Você pode fazer isso aqui com quantos galhos você quiser. Entendeu? Então não tem nenhum risco aí na sua planta, não. Por que que isso aqui funciona, pessoal? Como eu falei pra vocês, quando você amarra o barbante aqui, você cria um esquema do anel de Malfin. Onde você pressiona aqui essa área aqui. Dificulta a descida de seiva elaborada. A seiva bruta vai subir. Vai ficar circulando aqui. Na hora que ela começar a produzir a seiva elaborada e tentar descer, ela vai ficar retida uma grande parte aqui em cima. Então isso vai favorecer aí a produção de flores e posteriormente produção de frutos aí. Essa dica aqui com barbante é muito bacana. Por quê? Você não vai prejudicar a estrutura da planta. Porque naturalmente, depois de um tempo, ela vai começar a circular a seiva aqui de uma forma normal. A partir do momento que ela for ficando mais grossinha. Então você não vai causar nenhum prejuízo aí pra sua plantinha, não. Márcio, qual que é a melhor época do ano pra eu fazer isso aqui na minha frutífera? Pessoal, pelos testes que eu fiz aqui em casa, não tem muito problema você ter em relação à época do ano, não. Você pode fazer qualquer época do ano que você pode ter excelentes resultados aí. Não tem problema na questão de época do ano, não. Agora, a resposta matadora. Márcio, quais frutíferas que eu posso fazer esse processo aqui que ele funciona? Pessoal, aqui no cantinho de casa, eu já fiz em todas as frutíferas e todas as minhas frutíferas que eu fiz funcionaram. Pessoal, eu posso afirmar isso aqui pra vocês. Logicamente, o requisito pra essa técnica funcionar tá relacionado à maturidade da planta. A planta tem que ter idade, pessoal, de já estar florescendo e não estar florescendo pra técnica funcionar. Você não vai pegar uma planta, plantar ela com um ano, uma frutífera de semente, e vai achar que ela vai frutificar depois de 30 dias, não. E pode ter uma variação, uma pequena variação de espécie de frutífera pra espécie de frutífera. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Se inscreva no canal pra participar dessa família maravilhosa aqui do cantinho de casa. Deixa o like aí se você gostou do vídeo, alguma pergunta, se você teve alguma dúvida aí também, que eu faço questão de responder. E aqui no final do vídeo, eu vou deixar um super vídeo aí, que pode dar ótimas dicas aí pra você. Então, pessoal, aquele abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!